É isso aí Escutando o som da cabeça dele Parece que tá fazendo um cachorro Tá em transe, tá em transe Pelo menino tá em transe Pegou o bicho Xangô, é a pomba gíria, pô Pomba gíria já bateu Eita Matou, é isso Caralho, que cheirada no cangote o cara deu Estravada no pescoço Caralho